O pico da pandemia no Distrito Federal está previsto para começar na segunda-feira agora, segunda-feira que vem, segundo técnicos do GDF. Por isso, ficar em casa neste fim de semana e evitar aglomerações, festinhas particulares, é fundamental nestes dias que antecedem a fase mais aguda da doença na nossa região. São vários os vídeos de festas particulares no DF rolando por aí nas redes sociais. Nessa, no Itapuã, mais de 100 pessoas aglomeradas, muitas inclusive sem máscaras. Nesse aniversário, tinha até teste para a Covid-19. Convidado só entrava se o resultado fosse negativo. Só entra com um teste negativo de Covid. Cadê o meu, gente? Diante de tantas violações ao isolamento, o Ministério Público do DF divulgou uma recomendação de alerta à população. Qualquer festa, nesse momento, reunião de um número elevado de pessoas, deve ser evitado. As cautelas devem ser seguidas, o isolamento social, o afastamento. E esse é um pedido que nós fazemos. Segundo as estimativas da Secretaria de Saúde, o pico da pandemia no DF deve acontecer na primeira quinzena de julho. Hoje, a taxa de isolamento social é de 44%. O ideal seria acima dos 70%. A probabilidade de contaminação está cada vez maior. E não é hora de se flexibilizar o distanciamento. Mesmo com testes sendo feitos em convidados nas festas, os resultados não garantem 100% de segurança. Mesmo diante de um teste negativo, pode ocorrer a disseminação do coronavírus. Isso não é seguro. Haja visto que os sintomas podem aparecer com o tempo mais prolongado. E o teste rápido vai ter eficiência só depois de sete dias em que o paciente vai estar com vidro.